A Câmara Americana de Direitos Humanos condenou o Brasil por violações em dois casos ocorridos há mais de 20 anos. Uma ação da Polícia Militar de São Paulo, que ficou conhecida como Operação Castelinho, e a morte de um integrante do MST no Paraná. Antônio Tavares Pereira participava de um ato pela reforma agrária no interior do Paraná, quando foi morto a tiros por um policial militar no ano 2000. A ação violenta para reprimir o protesto deixou ainda 185 feridos, mas ninguém foi punido e o caso foi arquivado pela Justiça. A denúncia chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que analisa casos em que há omissão do Estado. Para os juízes, o policial não agiu em legítima defesa, e a Corte determinou o pagamento de cerca de R$ 2 milhões à família do Sem Terra, além de tratamento psicológico a seus familiares. Em outra sentença, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela violação do direito à vida, reconhecido no artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pela ação da PM de São Paulo, que ficou conhecida como Operação Castelinho. Em março de 2002, um grupo de 100 policiais civis e militares fez 700 disparos contra um ônibus e duas picapes numa praça de pedágio. Doze pessoas morreram no local. Segundo a PM, as vítimas eram integrantes de uma facção criminosa e queriam praticar um roubo num aeroporto em Sorocaba. A cena do crime foi alterada e ninguém respondeu pelas mortes na Justiça. A Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que a operação foi planejada e realizada por agentes estatais para executar as pessoas e ordenou o pagamento de indenizações que somam cerca de R$ 5,4 milhões às famílias das vítimas. O Brasil reconhece a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 1998, o que significa que uma decisão do tribunal deve ser cumprida. Por isso, a União costuma pagar as indenizações, já que o não cumprimento das sentenças compromete a reputação do país. Não há uma sanção contra o país que não cumpre uma decisão da Corte, mas é bastante constrangedor. Tem um efeito político no plano internacional muito importante. Implica um país com uma conduta inconsistente, que adere à competência, reconhece a competência de uma Corte, mas se a decisão é contra ele, ele não cumpre. Heloísa Corte Interamericana